Depois de muito procurar, eu acho que eu encontrei. Tá mais pra uma residência, né? Eu imaginei, sei lá, um castelo ou uma organização. Mas eu vou ver se ela tá por aqui. Super Gel! Você é Super Gel? A identidade não pode ser revelada. Ah, entendi! Agora sim eu entendi. Então quer dizer que você, durante... Vamos entender melhor essa história aí dentro? Então beleza, vem comigo! Há milhares de anos, um meteoro caiu na Terra. Exterminou os dinossauros. E mudou para sempre o futuro do nosso planeta. E hoje, mais uma vez, um meteoro poderá mudar o destino de toda a humanidade. Ou pelo menos, de uma única pessoa. A websérie começa quando um meteoro cai na piscina da Giovanna. Curiosa, ela resolve ver o que era e quase morre afogada. É salvar tempo pelo pai. Mas a menina nunca mais foi a mesma depois daí. Adquiriu uma força sobrenatural e habilidades de uma super heroína. Então quer dizer que nós temos aqui uma youtuber além de heroína? Eu gosto muito de fazer vídeos e sempre gostei e pretendo fazer, assim, para sempre, assim. E o que esses vídeos falam? Várias coisas, receita, pet, cinema, eu pretendo também. E agora é super herói, né? Tem de tudo. Então quer dizer que tem um cenário aqui e a gente vai conhecê-lo agora? Isso mesmo. Você vai revelar para o público aí de casa que te assiste, que te segue no canal, tudo o que acontece por trás dos batidores de Super Jão? Uhum. Então vamos lá. Vamos. Senhora, nós verificamos através do nosso sistema de monitoramento que recentemente houve a queda de um meteoro que caiu aqui na sua propriedade. Acreditamos que esse meteoro tem capacidade radioativa e a sua filha pode ter entrado em contato com ele. Por isso que ela estava diferente, ela estava mais ágil, com mais força. Senhora, eu acho que tem alguma coisa que pode fazer a senhora mudar de ideia. Eu tenho uma pessoa aqui que gostaria que a senhora falasse, que eu acho que ela pode fazer a senhora mudar de ideia. Ela é americana, mas a senhora vai poder falar em português. Esse aparelho tem um trajetor automático que vai fazer com que ela lhe entende. Só um minuto. Alô? Oi? Pois não, pode falar. Senhora, é de extrema importância para a humanidade que a sua filha venha até os Estados Unidos fazer esse treinamento. Aqui quem está falando é Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Senhora? Senhora? Senhora, aconteceu alguma coisa? Mamãe, acorda! Mamãe, acorda! Vamos ficar aqui, ó. É no Chrome que a gente insere todos os efeitos, né? É. Que a gente muda o fundo? É, muda. Vamos... Pra onde você quer ir agora, assim? Vamos ver se o nosso editor... Editor, leva a gente pra... Pra China. Vamos lá. Estamos na China agora. Olha só que legal. Cita um lugar onde você queria ir agora. Hollywood. Hollywood. Vamos pra Hollywood? Vamos. Ah, Hollywood. Disney. Meu sonho é pra Disney. Oi, Val. Vamos. Disney. Nossa, tô na Disney agora. Que legal. Então é aqui. Então pode voltar ao normal, pode voltar. Cenário da Giovana. Então é aqui que você grava seus vídeos. Como foi? Como foi que começou? De onde você tirou essa ideia de... Primeiro começar com os vídeos dando dicas de cinema, né? E quando surgiu a Supergel? Eu gostava muito de bater foto, de filmar no celular da minha mãe. Meu pai viu isso e eu pedi pra ele que eu também via os vídeos em vários canais, assim, também de crianças, assim como eu. E eu pedi pro meu pai pra ele poder criar um canal pra mim e eu gosto de fazer vídeos. E a ideia da Supergel é porque eu gostava muito de assistir na TV por assinatura, os vídeos de super heroínas, como há vários desenhos que tem hoje em dia de heroínas. E eu quis criar uma super heroína própria, porém se você procurar em todas as roupas das heroínas, não tem uma igual a minha. O papai também participa da websérie, né? Inclusive o papai tá aqui atrás fazendo um vídeo que também vai ser postado no canal e eu vou aparecer no vídeo. Então eu tô curioso pra saber, pra conhecer a Supergel. Vamos deixar a Supergel entrar em ação agora? Então a gente vai fazer aquele efeito de TV, que só na TV a gente consegue, né? Na TV e na websérie também. Eu vou sair de cena e você agora vai virar a Supergel! Bom, ela já fez a transformação aqui dela, ela foi trocar de roupa agora. Agora a gente joga esse efeito. Mas antes eu vou conversar aqui com a Mauri, que é o pai dela, que é o grande incentivador disso tudo. A Mauri tá aqui em tempo real já editando os vídeos. A gente sabe que a Geo é uma menina super criativa, hiperativa, tem ideias o tempo inteiro. Mas como é que é que dentro, no dia a dia de vocês, ela já acorda? Pai, quero gravar, é assim? É, ela é bastante ativa, né? E a gente percebeu isso desde cedo. Como ela mesmo falou, ela gostava de tirar foto, fazer pequenos vídeos. A gente tem vídeo com ela muito pequena. E aí eu percebi, juntamente com a mãe dela, que ela tinha interesse, né? E aí um dia ela chegou e disse, pô pai, eu tô assistindo uns vídeos aí no YouTube e achei legal, vamos fazer um canal, eu acho que vai ser bacana. Aí ela deu a ideia, falou como ela queria. E aí a minha profissão não tem nada a ver com isso, entendeu? Aí você sabe como é que é pai, a gente quer realizar os desejos dos filhos. Aí eu fui, comecei a estudar, procurar programas. E aí a gente começou a estar desenvolvendo isso. Eu criei o canal e aí a gente começou a estar fazendo os vídeos. Aí a gente vem melhorando, graças a Deus, a cada vez, né? E o bacana, né? Porque aqui a gente acompanha, tem os tripés, tem a tua câmera que tá aqui, que tem esse equipamento que fica mais próximo, que fica mais fácil a locomoção, né? Aí aqui é o seguinte, aqui o que não é improvisado é da China, né? Tripé da China, a softbox, o pano, a mãe dela costurou. Aqui é de cano PVC, né? Que é um rig, que é um equipamento de filmagem bastante caro. Como não dava pra comprar, a gente foi, improvisou, né? Que é pra dar aquela estabilidade na filmagem. E aí aqui era, na verdade, vai ser um quarto, um dia, né? Quando a gente concluir, ainda tá em obras. E foi um espaço que a gente achou legal pra estar fazendo, né? Colocando, fazendo um mini estúdio. A iluminação é toda improvisada, mas ela serve pro que ela se presta. As edições, é você mesmo quem faz? É, eu faço as edições, né? A gente discute sempre o que que vai ser. Na verdade, a última palavra acaba sendo dela. Antes de postar, eu sempre passo pro meu celular, ela assiste, aí vê. Não, ficou muito baixo, não ficou legal, a gente refaz. Ela te acompanha na edição também, né? É, a palavra final é dela. Eu sou o executor, eu procuro não me interferir muito. Essa questão da Supergel foi praticamente a ideia toda dela. Ela, inclusive, ela chegou, ela desenhou, fez o desenho, porque ela perdeu, eu ainda tentei procurar pra mostrar pra vocês. Mas aí ela acabou que perdendo, mas ela fez o desenho, pai, eu quero uma roupa assim. Aí eu fui, mandei fazer e a gente começou a fazer, graças a Deus. Você também é personagem da série, né? Não, eu sou o Bastidores. Na verdade, eu sou o diretor, o produtor, o roteirista, eu não apareço. Eu sou a só a parte por trás das câmeras, né? O que você sente em ter uma filha super heroína? A gente se sente muito feliz, assim, porque a partir do momento que a gente começou a fazer, eu percebi, e a mãe dela também, que ela teve uma melhora substancial na escola, ela começou a se desenvolver mais, você vê que ela é bem extrovertida, e ela era muito tímida. Então, isso é uma experiência que a gente até passa pros outros pais, pra que façam o mesmo com o seu filho. Tá certo, então, vamos esperar ela chegar aqui pra gente concluir essa transformação. Agora sim, vamos para a transformação da Super Gel! Ahá! Agora sim! Super Gel, tudo bem? Tudo! Tem que chegar lá alguma coisa com esse óleo? Não! Pode tirar então pra falar com a gente. Pronto, agora sim, melhorou. E esse uniforme maravilhoso, ele te dá superpoderes, o que foi que fez? A gente mandou fazer. E a capinha, mostra aqui o visual, olha só, é bem legal. E você pretende continuar a série por quantas temporadas? É, eu quero fazer várias temporadas, não sei quando. Número infinito aí. Por acaso, a Super Gel agora só tem oito anos, em breve vai fazer nove. E com quinze anos, será que dá pra parar? Ou você quer continuar até... Quanto tempo a Super Gel vai continuar combatendo? Ainda não chegou lá, né? Pra quem acompanha a série aí no YouTube, a gente tá na origem ainda. Como ela foi descoberta, né? Os poderes estão começando a se manifestar agora. Mas em relação aos vilões, tá preparada? Uhum. Será que vai vir vilão, muito vilão aí? É, vai vir um bem doidão, assim. Tem desafios pra... Tem muitos desafios pela frente, você sabe, né? É, tem várias coisas, episódios que vocês não podem perder. As Aventuras da Super Gel, no YouTube, mais perto de você. Corra pro celular, computador, smartphone, tablet, qualquer coisa que tem em YouTube, corra pra perto e coloque. As Aventuras da Super Gel, a origem. Eu vou ser uma das primeiras, ou se você não conseguir, você coloca Mundo da Gel, que vai aparecer a minha foto. Vê assim. Não, não precisa falar alguma coisa, não, né? Ela já deu o recado aqui agora, então quer dizer que eu posso ir embora tranquilo, que os vilões que podem aparecer aqui por boa vista, você vai detonar todos. Uhum. Aqui, ó, pra aqui, ó, quem quiser vir aqui. Agora, para saber de tudo que vai rolar em Super Gel, é só não perder os próximos episódios. Portanto, como dizem nas séries, continua! Não percam! Na próxima semana, tem mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto